O sorteio eletrônico relativo ao edital 34 de 2020, curso de pós-graduação aperfeiçoamento em tecnologias digitais aplicados à educação. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Alexandre Silva Rodrigues e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para a compolícia da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio que foi divulgado nos sítios do Sefora e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, às 10 horas do dia 16 de 07 de 2020, de forma remota. Conforme o item 9.6, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do Sefora e do IFES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. E, em seguida, será apresentado a semente para que essa seja utilizada em futuras conferências. Os seguintes códigos que serão sorteados. Código de vagas 010, vagas destinadas ao público externo, ampla concorrência. São 28 vagas, um total de 1.279 inscritos. Código de vagas 011, vagas destinadas ao público externo, pessoa com deficiência. São duas vagas e o número de inscritos são 15. vagas destinadas ao público externo, pretos, pardos ou indígenas, que é o código 012. O número de vagas, 10. Número de inscritos, 121. E o código de vagas, 013, que é a vaga destinada aos servidores do IFES, ampla concorrência. Foram 28 vagas e 41 inscritos. Então, vamos à realização do sorteio. O primeiro código de vagas, 010, 1279 inscritos para 28 vagas. Vamos gerar a lista. A lista foi gerada até os 28 primeiros e, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo código. código, código 011. Vamos gerar a lista. A lista foi gerada. Os dois primeiros classificados e, na sequência, a lista de suplência e a lista de suplência. Próximo código, código 012, 121 inscritos, 10 vagas. Vamos gerar a lista. A lista é gerada. os dez primeiros inscritos, os dez primeiros inscritos, os dez primeiros classificados, perdão. E, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo código de vagas, 013, 41 inscritos, 28 vagas. Vamos gerar a lista. Lista gerada. Lista gerada. Os 28 primeiros colocados. E, na sequência, a lista de espera. No final, a semente. Agora, às 10h19, damos por encerrado o sorteio. no final.